Rádio Legal, uma rádio especial para pessoas muito especiais. Eu nunca sonhei com você, nunca fui ao cinema, não gosto de samba, não vou a Ipanema, não gosto de chuva, nem gosto de sol. E quando eu me telefonei, desliguei, foi engano, seu nome não sei, esqueci no piano, as bobagens de amor, que eu iria dizer, não, Ligian, Ligian. Eu nunca quis tê-la ao meu lado, num fim de semana, um choque gelado, um copacabana, andar pela praia, até o Lebron. E quando eu me apaixonei, não passou de ilusão, o seu nome rasguei, fiz um samba canção, das mentiras de amor, que aprendi com você. É, Ligian, Ligian. É, Ligian. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.